Buenas gurizada do Cine7, então hoje vamos comentar sobre os vilões e assassinos mais toscos do cinema. É, então esquece Jason, o Coringa do Heath Ledger, Michael Myers, esquece tudo isso. Porque aqui a gente vai falar sobre assassinos que podem atacar quando você menos espera. É, imagina, você tá lá comendo sua saladinha de boa e morre assassinado. É mais ou menos por aí, vamos lá. E começando a nossa horripilante lista com o Ataque dos Tomates Assassinos, de 1978. Cara, esse filme é impagável. Imagina você tá lá cortando sua saladinha de boa pra arrumar pro jantar e de repente simplesmente um tomate, ele sai do balcão da pia e te persegue pra tentar te matar. Cara, nada vai ser mais impagável do que a icônica cena logo no início do filme, onde o policial vê a mulher morta assim na cozinha. Aí ele olha assim pra ela, isso aqui não é sangue, isso é suco de tomate. E uma curiosidade, esse filme, ele é um filme B realmente, ele teve um orçamento pra ser feito muito pequeno e isso é perceptível. Bom, é tomate, mas enfim, foco, vamos lá. Aquela cena que tem lá pela metade do filme do helicóptero caindo, aquela cena é real. O helicóptero realmente caiu. A hélice dele bateu no chão e aquele acidente realmente aconteceu. Os policiais olhando pro helicóptero assustado, eles estavam meio assustados porque aquilo não tava programado pra acontecer. Aí o filme já não tem dinheiro e ainda consegue destruir um helicóptero, né, cara? Porra. E você já ouviu falar de Huber, o pneu assassino? Provavelmente Brandless. Pois é, essa maravilha do cinema francês é de 2010. Mas ele não mata simplesmente as pessoas passando por cima, não. Esse pneu, ele tem o incrível poder de telecinese. É, o pneu ele mata com a força do pensamento. Sim, um pneu vingativo que destrói tudo que passa pelo seu caminho. E existe uma história de construção aqui também. Ele começa primeiro treinando seus poderes em objetos pequenos, como latinhas e garrafas de cerveja. Até por fim, poder usar toda a sua fúria nos seres humanos. Até que ele encontra uma bela donzela por quem ele se apaixona. É, o pneu se apaixonou por uma mulher, cara. Imagina só o que daria a junção de um pneu e de uma mulher. Minha vizinha Silvia. E agora de pneus pra geladeiras, o próximo assassino da nossa lista é do filme A Geladeira Diabólica, de 1991. Porra, não tem como falar os nomes dos filmes sérios, cara. Não tem. Se liga, se liga na sinopse do filme. Um casal se muda para um precário AP em Nova York. E o único objeto que atrai a afeição dos dois é uma geladeira. Porém, eles descobrirão que o objeto é um assassino brutal que envia suas vítimas para o inferno. A gente vai melhorando aqui, a gente vai melhorando. Cada assassino da lista, olha, é uma coisa de louco. Imagina só você estar de madrugada aí na sua casa e você sente sede. E aí vai até a cozinha buscar água e quando abre a geladeira, a geladeira simplesmente se fecha, esmaga a tua cabeça e te manda para o inferno. É mais ou menos por aí o filme. E antes de falar do próximo assassino da lista, eu preciso dizer que hoje em dia, eu sei que tem muitos jovens me assistindo agora e eu queria dizer, usem camisinhas. É sério. A não ser que seja a camisinha do próximo filme da lista. Aí, não faça sexo. Porque eu estou falando de a camisinha assassina de 1999. Meu, os caras são muito gênios. Eles conseguiram pegar uma das coisas que fazem mais propaganda, que é um método seguro para as pessoas, e vão lá e conseguem transformar até isso em um assassino serial killer. Após perder um dos testículos... Vamos lá de novo. Após perder um dos testículos... Tá, não, vamos lá. Vou conseguir, vou conseguir. Após perder um dos testículos, o detetive Luíde vai atrás da ameaça de látex para acabar com ela e com o grupo de depravados que construiu o terrível assassino da cidade. Consegui. Camisinha assassina, cara. O pior é que as camisinhas andam no filme. É sério. E por último da nossa lista, mas não menos importante, talvez o mais importante, aquele assassino que te fez olhar três vezes para o pote de iogurte antes de comer ele na sua casa. Que é o filme Taste Tough, ou A Coisa. Aqui, Jason. Pegue algo. Há algo vivo lá. Eles são bons para nós, Jason. Eles mataram as coisas ruins de Sias. Deve ser um efeito de comer muito desespero. Esse filme de 1985 fala basicamente sobre uma gosma alienígena, que é igualzinha a um iogurte. E aí começa a ser vendido, comercializado, como o iogurte Taste Tough. Só que quando ele entra, as pessoas ingerem ele, as pessoas ficam tomadas pela gosma e ficam tipo uns zumbis, assim, na cidade. E quem você acha que pode ser seu amigo, na verdade, pode ser só mais um do exército de A Coisa. Enfim, esses são os cinco vilões que eu separei para a lista de hoje. Mas com certeza existem outros vilões muito mais toscos por aí. Deixa aqui nos comentários se você sabe de algum que ficou de fora da lista. E se inscreva no canal, deixa o like aquele para fortalecer a amizade com o amigãozinho aqui. E é isso aí, até a próxima. Tomem cuidado com camisinhas, pneus e iogurtes. É isso aí, valeu, abraço, tchau. Fui!